O presidente da FUNCEM está chegando bem nesses dias, mas parece que não é zona de convergência, é isso? Na verdade, é parte sistema de zona de convergência e parte sistema de estudo de leste, combinação de vários sistemas. E o senhor acha que continua? A previsão, na verdade, desde sexta-feira é que esse sistema ia ficar atuando até domingo, e a previsão de ontem, domingo, é que pode se estender até terça-feira. Mas continua a previsão do inverno irregular? Olha, janeiro, fevereiro e março devem ficar abaixo da média, muito por conta de janeiro. A previsão que nós lançamos em fevereiro, março, abril, maio, apontava novamente que esse trimestre, março, abril, maio, a probabilidade maior era ficar abaixo da média. A previsão agora é de março, abril, maio e junho, também indica como categoria mais provável abaixo da média. E não é só a gente, são todos os órgãos de meteorologia que estão apontando na mesma direção. Mas dá para recuperar os reservatórios? Depende muito da característica da chuva. Como você está observando agora esse sistema aqui que está atuando sobre Fortaleza, são chuvas contínuas e... Lentas, né? E fortes. Lentas, na verdade agora mais lentas, né? Aqui ontem ela passou o dia todo chovendo, né? Mas não era uma chuva de alta intensidade. Para a gente, no que diz respeito à recuperação de aportes, seriam chuvas concentradas, intensas, né? Nas bacias dos principais reservatórios de estratégia do estado. Agora, choveu bem nesse final de semana? Tério. 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 Tério.